Para tirar uma foto, tem que colocar o filtro antes de tirar a foto ou coloca o filtro só depois que a foto foi tirada. As duas situações funcionam, tá? Existem filtros que você tem que aplicar antes. Existem filtros que você aplica depois. Por exemplo, vamos supor que eu tirei uma foto de uma paisagem e depois, na hora que eu for publicar essa foto, eu quero mexer nela um pouquinho, eu quero deixar as cores mais vivas e tudo mais. Aí eu vou para um filtro que deixa as cores mais vivas. Aí eu estou deixando esse filtro, estou colocando o filtro depois da foto ter sido tirada. Agora, no caso do Instagram, por exemplo, tem aqueles filtros que colocam a orelhinha de cachorro, que coloca ali, te veste como palhaço, enfim, tem vários tipos. Tem milhões, né? Milhões eu acho que não, mas deve ter milhares ali de tipos de filtro. Tem filtro que deixa você verde, tem filtro que deixa você com cabelo grande, enfim, tem filtro que deixa você com óculos. Aí isso você precisa ativar antes. E onde que você ativa? Você precisa ativar aqui, nesse lugar aqui. E geralmente são nos stories, esses filtros. E aí, por exemplo, aqui você entra no Instagram. Ah, tem filtro até de maquiagem, gente. Tem filtro até de maquiagem. Então, por exemplo, vamos supor que você quer deixar sua pele mais suave, e você, enfim, né? Coisa nesse sentido. Aí você vai lá e coloca o filtro antes de tirar a foto. Então você aperta aqui no mais, aperta aqui embaixo nos stories, aqui embaixo, stories. E aqui você tem os filtros, ó. Isso aqui do lado, essas bolinhas do lado, são filtros. Então você pode, ó, ir arrastando pra ir mudando o filtro, tá? Cada filtro faz uma coisa. Aí você pode ir brincando aí pra ver o que acontece, tá? Então, posiciona o filtro no seu rosto. Tem filtros que ele localiza o rosto, e ele precisa localizar o rosto primeiro pra fazer alguma mudança, né? E aí você encaixa o rosto e ele vai fazer. Ou vai colocar maquiagem, ou vai deixar você, enfim, né? Do jeito que você quiser. Então, se você for ver, existem vários tipos de filtro, ó. Existem até filtros, ó. Tá vendo, ó? De estrelinha. Filtro aqui, ó. Com essas linhasinhas. Tá vendo? Então cada filtro, aqui ó, filtro de maquiagem. Então, tem filtro que muda a cor do olho. Então, tudo isso aí você pode ir brincando pra ver como que fica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.